Os soldados brasileiros combateram o exército alemão na Segunda Guerra Mundial usando um grande conjunto de armas que era uma completa novidade para eles Fique ligado porque hoje você vai conhecer que armas foram essas No final do mês de junho de 1944 A Força Expedicionária Brasileira havia completado sua preparação física concentrada na Vila Militar, no Rio de Janeiro quando finalmente recebeu ordens de embarcar para o campo de batalha na Europa Ainda ignorando qual seria o seu destino exato a maioria dos soldados brasileiros teve parca instrução em armamentos modernos visto que os carregamentos de armas prometidos pelos Estados Unidos para treinamento da tropa nunca chegaram aos portos do país, sendo desviados para outros fins O ponto central é que os soldados brasileiros iriam combater uma guerra moderna dentro de uma estrutura que ainda lhes era estranha e desconhecida longe de casa e dependeriam das cadeias de suprimento estrangeiras As diferenças entre o armamento do infante do exército brasileiro e o do norte-americano eram gritantes, bem como as diferenças entre as formas de agrupar tropas e empregá-las no terreno O primeiro contingente brasileiro chegou à Itália em julho de 1944 tendo levado do Brasil essencialmente seus uniformes de verão sendo então enviados para treinamento avançado e também quase inteiramente reequipados com o armamento usado pelo exército dos Estados Unidos Foi com essas armas que os expedicionários brasileiros realizaram toda a campanha da Itália até a vitória em maio de 1945 e agora você vai conhecê-las em detalhes Começando pelo fuzil padrão da infantaria o soldado brasileiro carregou na Itália o Springfield M1903 no calibre .3006 Usando o tradicional sistema de ferrolho e alimentado por um clipe de cinco munições Este eficiente e amplamente provado fuzil foi introduzido como arma principal do infante norte-americano em 1903 sendo somente substituído pelo fuzil semiautomático M1 Garand em 1936 Apesar da substituição oficial os números de produção do Garand cresceram apenas lentamente nos anos seguintes e os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial ainda com diversas de suas divisões equipadas com o Springfield Apesar da FEB servir dentro do quinto exército americano o Pentágono recusou-se a ceder o fuzil M1 Garand para a tropa brasileira visto que o fuzil semiautomático era considerado uma arma revolucionária a ser mantida somente para uso nacional Ao contrário do que muito se comenta sobre essa recusa ser fruto de uma discriminação com o soldado brasileiro a verdade é que pouquíssimos Garands foram cedidos pelos americanos para os seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo ingleses e franceses tiveram que fazer a guerra usando fuzis de ferrolho O uso do Springfield, todavia, gerava uma cadência de fogo mais lenta aos pelotões brasileiros em comparação com suas contrapartes americanas no quinto exército levando o comando americano à escrita de alguns relatórios desonestos quanto à baixa capacidade combativa do soldado brasileiro ante o inimigo exatamente por ignorarem que os pracinhas usavam um armamento deficiente em relação aos americanos Embora gradualmente substituído na linha de frente norte-americana pelo Garand nos dois últimos anos da guerra Os americanos continuaram a usar o Springfield como fuzil de precisão para os seus snipers até o fim do conflito Já o fuzil M1 Garand, introduzido em 1935, usava um revolucionário sistema de disparo semi-automático permitindo ao soldado realizar até oito disparos em sequência antes de ter que reoperar o mecanismo de alimentação da arma Numa época em que todos os exércitos do mundo usavam fuzis de ferrolho como padrão na infantaria o Garand foi considerado um divisor de águas nos Estados Unidos e mantido como exclusividade de uso doméstico com o general George Patton descrevendo-o como o mais brilhante implemento de guerra já criado A rapidez com que o infante norte-americano podia despejar uma rajada de fogo contra formações inimigas deu ao exército dos Estados Unidos uma vantagem determinante nas batalhas que travou na Europa e no Pacífico mas sua produção mais complexa não era tida como suficiente para armar seus aliados pelo globo A FEB teve seu pedido para receber o Garand recusado com Washington inclusive usando a justificativa de que o soldado brasileiro já estava acostumado com os fuzis de ferrolho devido ao exército brasileiro usar como padrão fuzil Mauser alemão No entanto, ao longo da campanha brasileira na Itália diversos soldados brasileiros foram individualmente adquirindo fuzis Garand que tomavam de soldados americanos mortos ou desatentos Com destaque para os dias que se seguiram a tomada de Monte Castelo em fevereiro de 1945 quando uma grande pilha de fuzis Garand deixados pelos soldados mortos da 10ª Divisão de Montanha Norte-Americana foi apossada pelos soldados brasileiros No final da guerra, estima-se que um quinto das tropas brasileiras estivessem armadas com Garands a maioria obtida de forma não oficial A pistola semiautomática Colt 1911 foi introduzida no Exército dos Estados Unidos no ano de 1911 para uso pessoal por sargentos e oficiais para defesa em curto alcance com precisão máxima de 50 metros Usava um sistema de recuo curto que propiciava uma operação mais suave e precisa e era alimentada por um clipe com oito munições no calibre .45 Bastante apreciada por essas características A M1911 era o armamento pessoal preferido dos comandos britânicos e outras unidades de forças especiais do período sendo protagonista de numerosas ações de infiltração e sabotagem por trás das linhas do eixo A pistola Colt foi amplamente usada pela Força Expedicionária Brasileira na Itália sendo particularmente útil nas ações de patrulha onde o encontro a curta distância com o inimigo era bastante frequente A pistola continuou em uso pelo Exército Brasileiro no pós-guerra e inclusive uma versão nacional foi produzida pela indústria de material bélico do Brasil, a IMBEL com a designação M973 no calibre 9x19mm O revólver Smith & Wesson modelo 1917 no calibre .45 foi encomendado num lote de 25 mil armas pelo Exército Brasileiro em 1937 aos Estados Unidos para uso pessoal por oficiais da Força Usava um tambor de seis munições e com um clipe lua o militar conseguia rapidamente recarregar o revólver após esgotar os disparos A arma foi introduzida para uso pelas tropas expedicionárias americanas ainda durante a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial já se encontrava vastamente substituída pela pistola M1911 mas continuou sendo distribuída em quantidades reduzidas para tripulações de blindados e guarnições de artilharia Muitos oficiais brasileiros carregaram para a Itália seus revólveres Smith & Wesson com destaque para o general Euclides Zenóbio da Costa, comandante da infantaria divisionária embora seu uso em linha de frente tenha sido bastante limitado A carabina M1 foi desenvolvida no final dos anos 1930 nos Estados Unidos Após exercícios militares demonstrarem que o fuzil M1 Garand era muito grande e pesado para uso por tropas auxiliares como operadores de rádio e artilheiros O departamento de guerra então emitiu um requisito para uma arma que fosse mais precisa que uma pistola e mais leve que um fuzil Cobrindo assim a lacuna entre a Colt 1911 e o M1 Garand Assim nasceu a carabina M1, que finalmente entrou em produção em julho de 1942 e se tornou a arma favorita de tropas auxiliares, oficiais e sargentos exatamente por ser compacta e precisa Usando uma munição .30 menor e menos potente do que a usada pelo fuzil Garand a carabina era capaz de disparar em modo semi-automático com um clipe de 15 ou 30 munições com um alcance efetivo de até 270 metros que era justamente a distância máxima onde a maioria dos combates de infantaria acontecia As versões M2 e M3 da arma eram capazes de fogo seletivo podendo também atirar em modo completamente automático Com a força expedicionária brasileira, a carabina M1 fez toda a campanha da Itália sendo uma arma altamente valorizada justamente por sua capacidade de disparo semi-automático em detrimento dos fuzis de ferrolho Springfield usados pela tropa regular A submetralhadora Thompson M1A1 foi desenvolvida no final da Primeira Guerra Mundial para quebrar o impasse da Guerra de Trincheiras e prover ao soldado o poder de disparar uma rápida rajada de fogo mesmo que sem grande precisão, contra posições fixas inimigas Tendo ficado pronta somente após o conflito, no entanto a arma foi amplamente comercializada nos anos 20 e 30 tornando-se popularmente conhecida por seu uso por policiais e mafiosos durante a vigência da Lei Seca nos Estados Unidos quando ganhou o apelido de Tommy Gunn A versão M1 foi adotada para uso pelo Exército dos Estados Unidos em 1938 no calibre .45, embora não mais usando o famoso magazine redondo que tornara a arma famosa no cinema Com uma precisão máxima de 150 metros a arma foi amplamente usada na Segunda Guerra Mundial por tropas de reconhecimento e assalto na maior parte das vezes nas mãos de oficiais e sargentos Possuía um seletor de fogo que permitia o disparo automático ou semiautomático e com a FEB foi amplamente utilizada nas ações de tomada de posições alemãs como Monte Castelo e Montese bem como em ações de patrulha, na sondagem de posições adversárias sendo muito apreciada pelos brasileiros por seu volumoso poder de fogo Fazendo grande uso de usinagem em sua construção a submetralhadora Thompson sempre foi considerada uma arma cara pelo governo norte-americano que em 1942 encomendou um substituto de baixo custo baseado na submetralhadora britânica Stan que usava estampagem metálica em quase sua totalidade O resultado foi a submetralhadora M3 uma arma que usava a mesma munição .45 da Thompson em um carregador de 30 munições Tendo sua produção iniciada em 1943 entrou em serviço no primeiro semestre de 1944 sendo distribuída para as tropas que invadiriam a Normandia em junho A arma rapidamente ganhou o apelido de Grease Gun ou arma de graxa por sua óbvia semelhança com as ferramentas pneumáticas usadas em oficinas mecânicas Vários problemas de operacionalidade foram descobertos nas primeiras versões de produção da arma o que levou a diversas modificações na linha de montagem finalmente gerando uma versão estável no fim de 1944 A Grease Gun também foi distribuída para a Força Expedicionária Brasileira particularmente a partir do inverno de 1944 para 1945 como substituta da Thompson embora nunca tão apreciada quanto sua antecessora O Browning Automatic Rifle ou Rifle Automático Browning mais conhecido por sua sigla em inglês BAR entrou em serviço em 1918 com o Exército dos Estados Unidos como fuzil automático de precisão com alta cadência de fogo para assaltos contra trincheiras Usava o mesmo cartucho .3006 dos fuzis de infantaria como o Springfield e o Garan com 20 munições armazenadas no magazine A arma só foi plenamente adotada pelo Exército em 1938 como uma metralhadora leve para uso por grupos de combate Bastante pesado e volumoso o BAR vinha equipado com um bipé retrátil montado na frente do cano visto que seu uso como base de fogo de apoio tornou-se o mais difundido entre as tropas Distribuído para a FEB na Itália era uma arma altamente valorizada por seu poder de fogo mas também porque não haviam muitos deles na tropa Geralmente um grupo de combate brasileiro possuía um único soldado operador de BAR que atuava como apoio de fogo rápido E ao partir para realizar patrulhas os GCs brasileiros desenvolveram o hábito de tomar emprestado um segundo BAR de outro grupo que ficava na retaguarda para ampliar seu potencial ofensivo em ação E aí, você gostou da nossa lista de armamentos da FEB? Diz aí nos comentários o que você achou E se quiser que a gente continue a lista com as metralhadoras, morteiros e outros armamentos é só pedir também Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal pode fazer isso mandando um pix para a gente ou então colaborando lá no Apoia-se porque dessa maneira você entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra E aí